Eu coloquei essa foto aqui para vocês verem, aqui são algumas plantas minhas, lá da minha coleção. O que acontece? Não é só adubo, não é só água. O segredo para o florescimento é a interação desses fatores. É igual você fazer um bolo. O bolo não vai ficar pronto se não tiver um forno, se você errar a temperatura. Se você tiver ali farinha, ovo, leite, faltar o fermento. Tem algumas rosas do deserto que soltam o botãozinho, o botão cai, ou o botão não abre. É porque faltou algum elemento nesse cultivo. Tem o cultivo básico, onde você precisa saber cuidar da quantidade de luz, da quantidade de água, o substrato, os nutrientes. O mínimo possível de nutrientes, porque tem vários tipos de nutrição que a gente pode utilizar. Ou seja, todo esse conjunto é que vai trazer o sucesso, vai trazer aquelas flores fantásticas que a gente conhece.